Eu mando e desmanto, eu quero, eu faço, eu sou Eu entro e saio de onde quero, por onde eu vou Quem já se atreveu a lutar contra mim, se feriu Mas quem me adora, o sobrenatural já viu Fui eu que escrevi na parede, me decretei sentença Ninguém zomba de mim e só vive até quando eu quiser Sou amor, sou justiça, sou tremendo, estou aqui presente Sou quem cuida dessa minha igreja, sou Deus dos crentes Eu faço depois de sós, corto o ós, quebro o ar, queimo os caos, o fogo Eu afogo o faraó, eu derrubo a muralha, mando pra ganhar pro mar E pra livrar o meu cérebro faço leão jejuar Sou o Deus do universo, mando até no inferno Sou teu dono, eu sou Jeová Eu sou a força que movia o braço de extensão Eu sou o terremoto que abalou a prisão Sou mais quente que o sol, sou maior que tudo Nunca erro, nunca falho, sou absoluto Eu sou o Deus do mundo da vida, mas também é um ato Limites eu dei ao mar e risquei o traço Eu falo e uso a quem quero Sou de longe, sou de perto Eu sou inflacável Eu mando e desmando Eu quero, eu faço, eu sou Eu entro e saio de onde quero Pra onde eu vou Quem já se atreveu a lutar contra mim se ferir Mas quem me adora o sobrenatural já vi Foi eu que escrevi na parede e decretei sentença Ninguém zomba de mim e só vive até quando eu quiser Sou amor, sou justiça, sou tremendo e estou aqui presente Sou quem cuida dessa minha igreja, sou o Deus dos crentes Eu faço depois de só Quebro o ar, queimo os carros, o fogo Eu alfogo o faraó, eu derrubo a muralha, mando praga e abro o mar E pra livrar o meu seno, faço o leão jejuar Sou o Deus do universo, mando até no inferno Sou teu dono, eu sou Jeová Eu sou a força que movia o corpo de sanção Eu sou o terremoto que abalou a prisão Sou mais quente que o sol, sou maior que tudo Nunca erro, nunca falho, eu sou absoluto Eu sou o Deus todo da vida, mas também é o mar Limites eu dei ao mar e risquei o traço Falo e uso a quem quero Sou de longe, sou de perto Eu sou implacável Falo e uso a quem quero Sou de longe, sou de perto Sou implacável Amém